Então, aqui na sala nós temos tudo isso aqui pra arrumar, tá bom isso aqui? Olha isso, gente, desse jeito aqui, ó, olha isso, pessoal, aí vindo pra cá, só caixas, 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 vindo pra cá, nós temos isso aqui, ó, desse jeito, aqui também, ó, só coisas aqui arrumando, aqui também tem mais caixa, mais bagunça, aqui nesse quarto, então, meu Deus do céu, nem te conto, olha como é que tá, olha isso, gente, gente, isso aqui é eu que fui enfiando aí, sabe? Tudo quanto é canto, olha, muita bagunça, né? Nesse aqui, essas roupas aqui, gente, eu tirei porque eu vou doar, não vai dar pra guardar, né? Essa caixinha aqui de biquíni, aqui, ó, vai ficar minha penteadeira, aqui nós temos esse armário, né, gente, maravilhoso, ó, muito bom aqui, é porque não dá pra mostrar direito, mas aqui, ó, eu enfei todas as caixas de sapato ali, ó, que tem um colchão aqui maravilhoso, mas ele é assim, gente, então vai caber bastante coisa, né? Vou começar organizando. Aqui, ó, tá tudo as almofadas, né? E aqui o colchão pra mim colocar na cama. Vindo pra cá, caminhando o Max, que ele já dormiu por aqui, né, gente? Aí aqui também, ó, já comecei aqui dobrar algumas coisas, aqui também eu tenho esse armário, né, que é enorme, enorme também. Aí aqui, ó, já comecei a organizar algumas coisas, né, quer dizer, vou começar a organizar, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, gente, é o outro banheiro, né, então vai ficar assim esse quarto, né, aqui, ó, tem painel e aqui também tem esse móvel. E é isso, gente, então tem bastante espaço pra mim guardar bastante coisas, né? E é isso, gente, agora eu vou mostrar pra vocês a cozinha. Deixa eu mostrar esse banheiro aqui. Aqui, então, gente, ó, já temos roupa pra lavar, tapete também pra lavar, ó, já sujou aqui. Aqui nós tem só essas bagunças mesmo aqui, ó, um espelho aqui e o box, a Roberta acabou de tomar banho, já saiu também pra trabalhar, então já tá úmido lá, né? E é isso, gente, agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha cozinha, gente, olha isso. Então, ó, eu já coloquei cortininha. Aqui tem esse móvel cheio de bagunça, né, como sempre, né, gente? Olha isso, gente. Não sei nem por onde começar. Aí, aqui em cima, ó, nós temos mais armários, aqui também, aqui, ó, e aqui também nós temos mais armários. Então, é isso, gente, aqui vai ficar minha geladeira, aqui eu não sei se eu vou colocar algum aéreo, eu não sei. E aqui, ó, é a parte da pia, né? E é isso, gente, olha, muita bagunça. Até louça já tem aqui pra me lavar. E é isso. Agora, lá fora, gente, eu não vou mostrar pra vocês, né, porque não dá agora. Porque tá totalmente cheio de caixa, cheio de bagunça, gente. Aqui, isso aqui é algumas coisas, olha. Aí, aqui, ó, eu vou deixar esse móvel aqui. Vamos, iremos colocar o filtro aqui, né, gente? Que é aquela lavanderia, ó. Então, eu coloquei aquela outra parte ali, aqui já tem a minha máquina. Muita bagunça mesmo. Ali tá comidinha do Max, cadê ele? Cadê esse menino? Cadê esse menino? Fala oi pro pessoal. Fala oi, gente. Essa é a minha nova casinha. Eita, e é isso, gente. Então, eu vou começar a organizar. Porque não tem vergonha de mostrar mesmo. Gente, é muita coisa, é muita coisa. Olha isso, olha isso. Meu Deus do céu. Estamos todos... Estou totalmente perdida. O Roberto não, né? Porque o Roberto só vai me... Mô, cadê a toalha? Mô, cadê a cueca? E eu, né, dou pra ele. Então, gente, é isso. Então, eu vou começar organizando os quartos. Mô, cadê a cueca? Mô, cadê a cueca? Mô, cadê a cueca? Mô, cadê a cueca? Então, pessoal, aqui, ó. Eu coloquei esses casaquinhos, né? Bastante blusa de frio. Só que não vai ficar aqui, não, gente. Eu só tô organizando, só. Pra tirar das caixas, né? Aqui, ó. Esse aqui é o vestido da Beatriz, ó. Da formatura dela do nono ano, né? Então, esse aqui é o vestidinho dela, ó. Tá um guardado aqui, né? Ele é lindo, gente, ó. Porque eu me orgulho disso, sabe? Me orgulho, olha. Olha como é que ele é lindo. Ele é longo, né? Coisa mais linda, gente. Com grita e assim, ó. Nossa, ela ficou linda na formatura dela, gente. E é isso, gente. Então, aqui agora, nesse espaço, eu vou colocar os vestidos longos, né? Já tá por aqui, ó. E é isso, gente. Então, vamos lá. Vamos continuar, né? E é isso, gente. Então, pessoal. Tá por enquanto tá assim, né? Aqui, gente, olha. Tudo misturado, né? Mas eu não sei separar, gente. Eu juro pra vocês. Eu não sei separar a cor. Não sei qual é o primeiro, qual é o segundo. Mas, enfim. Então, aqui eu deixei os vestidos longos, né? É porque fica tudo um atrás do outro, assim, bagunçado. Tudo amassado. E aqui, gente. Eu coloquei meus tapetes, ó. Aqui também tem bastante. Gente, esses tapetes não são sujos, tá? Quer dizer, sujo não. Não são de uso, tá, gente? Esses tapetes aqui é que eu faço. Aí, às vezes, que sobra linha de encomenda, alguma coisa. Aí, eu vou e faço outros tapetinhos. Aí, fica assim. Aí, quando aparece cliente, alguma coisa assim. Eu sempre tenho esses, assim. Pra vender, assim, né? A amostra, assim, ó. Então, são tapetes limpos, tá? Teve uma menina que falou pra mim no vídeo passado. Falou assim. Ah, ela guarda os tapetes dentro do guarda-roupa. Sim, gente. Eu guardo. Mas, são tapetes novos, tá? Não é que é limpos. São novos, tá bom? E é isso, gente. Então, aqui. Agora, eu vou organizar agora essas caixas aqui, ó. Vou ver se eu consigo organizar nessa parte daqui. Também não sei, gente. Por quê? Ai, gente. É tanto espaço agora que agora eu nem sei por onde começar, ó. Vou abrir aqui. Aqui não tem nada, né? Por enquanto. O Roberto falou pra mim tirar os meus sapatos. Ó, lá em cima já tem bagunça. Aqui eu coloquei essas bolsas. Não sei se vai ficar, né? Porque tá tudo espalhado as bolsas. Então, gente. Olha, aqui tem bastante sapateira aqui, ó. Ai, caramba. Olha lá que não tá vindo. Olha. Isso aqui também ignorem, tá? Isso aqui eu não sei nem o que tá fazendo aqui. Ó. Eu tenho bastante, ó. Tem desse lado também. Desse lado. E no outro guarda-roupa também tem. Então, eu não sei o que que eu vou colocar. O Roberto falou pra mim tirar os meus sapatos da caixa, né? E colocar tudo arrumadinho assim, né? Que cabe. Tá. Até que pode caber, entendeu? Só que... Sei lá, sabe? Eu não uso todos. Então, eu acho que... Que vai ficar muito exposto. E vai pegar muita poeira, sei lá. Então, eu acho que eu vou colocar tudo lá pra cima. As caixas que eu não... Os sapatos que eu não uso. E nesse negocinho aqui, ó. Eu vou deixar o que eu mais uso. Inclusive, esse da Zati aqui, ó. Adoro esse chinelinho, gente. Eu nem sabia mais que tinha ele. Esse aqui também da Melissa. Nem sabia mais. Tava numa caixa que eu nem sabia que tinha mais. Então, por... Já deixei eles por aqui. Que eu vou arrumar um lugarzinho pra eles. Porque... Vou usar, né? Não sabia que tinha. Agora eu vou usar. E é isso, gente. Então, eu vou organizar, ó. Tá vendo? Ó. Coisou. Porque eu acho que o de semi é pesado. Então, é isso. Eu vou organizar os tênis do Roberto. Todas as coisas dele pro outro lado. Roberto só tem, eu acho que, dois tênis. Nem sei. E as minhas coisas eu vou organizar por aqui, gente. Gente, mas são quatro partes de guarda-roupa. Olha, enormes, ó. Tem espaço lá em cima que eu vou ter que subir pela escada. Eu não sei nem o que que eu vou fazer. Ai, caramba. Pera aí, gente. Deixa eu mostrar esse lado aqui pra vocês. Esse lado aqui, ó. Já tem uma bagunça. Eita. Já tem uma bagunça também, ó. Esse lado tem quatro gavetas. Aqui tem meus tapetes. Estão tudo limpos, tá, gente? Aqui tem aquela caixa lá de sapato meu do dia a dia, né? Ali tá o pincelzinho de mamãe. E lá em cima já tem bagunça. Então, eu vou organizar tudo. Já tirei até a brusa aqui, ó. Calou, porque olha ali, ó. O que que me espera. Então, é isso, gente. Vamos continuar organizando isso aqui, porque... Tudo bem que tem bastante espaço, mas eu não sei por onde começar. Aqui, ó. Eu tirei esses vestidos que eu uso mais. Eu acho que eu vou deixar na gaveta. Aqui, tirei minhas brusinhas dos cabides, né? Pra dobrar. Como tem bastante gaveta, aí eu tirei pra dobrar. Colocar nas gavetas. Mas aqui dele eu já tô juntando. Essa daqui não. Essa daqui eu gosto. Aqui dele eu já tô juntando pra doar também. Mas como eu falei, né, gente? Ó, eu coloco no cabide pra ver passo, tudo bonitinho e tal. Mas quando eu vou ver, olha a situação disso. Tudo amassado. Então, eu acho que não adianta ficar no cabide. Então, eu acho que eu vou dobrar tudo bonitinho, arrumar tudo direitinho e vou colocar nas gavetas. Porque como tem bastante gaveta agora, é isso, gente. Eu vou continuar por aqui, tá? Então, bora lá. Vamos organizar mais essas bagunças. Vamos lá, gente. Olha. Tchau. 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 Gente, bem que eu falei pra vocês, tá vendo a ideia do Roberto? WrestleMania. Gente, esses são os saltos que eu mais amo, gente, da Visano e a Via Marte. Nossa, amo esses saltos. Esse aqui, ó, eu adoro ele. Apesar de ser alto, gente, mas ele é tão confortável. Maravilhoso esse salto aqui, ó. Eu adoro ele. Tá, mas resumindo. Então, esses aqui são, eu só uso esses cinco aqui, ó. O resto já tá tudo lá em cima Ainda tem uso ali pra me guardar Então, que nem eu tava falando pra vocês, né? Que o Roberto deu a ideia de colocar meus sapatos Tudo aqui arrumado, tá, gente? Mas não cabe Olha isso Ó, esse aqui já não entra Ó Esse aqui, ó Piorou Como que vai arrumar? Deitados? Assim? Só se for, né? Deitadinhos assim Gente do céu Eu nunca tive sapateira Eu não sei arrumar sapato, gente Como que eu vou arrumar isso em sapato? A não ser que eu coloque nesses Nesses nichos aqui, ó Né? E pra que que faz então a sapateira Que não cabe sapato? Porque como é que vai colocar, ó? Realmente, gente Não sei, não cabe Olha aí, ó Não cabe Né? Que que adianta, então? Deixar tudo dentro das caixas de novo Aí eu deixo mais fácil, né? Quando eu for usar, eu pego Olha isso, gente Não cabe De jeito De maneira Alguma Essa daqui eu amo, gente Essa daqui é guerreira, tá? Já, viu? Essa daqui eu já fui pra aniversário Já fui pra casamento Já fui noivado Já fui pra baile debutante Já fui festinhas Tudo essa daqui também Num pezinho, gente Adoro essa sandalinha também Só que ela é bem velhinha já, viu? Bem velhinha, ó Não, isso aqui é sujeira, né, gente? Ó Isso aqui Eu tenho sapato que eu nunca usei, gente Comprei e nunca usei Mas olha Já tá um pouquinho Quer ver? Vocês veem pelo salto Tá vendo, ó? Ó Tipo, já usei bastante Mas não tá mal acabada Tá velha de tempo, né? Muito tempo que eu tenho ela Gente, a minha unha Vocês não liguem, tá? Isso aqui não é sujeira, tá, gente? Isso aqui é tinta Depois eu conto pra vocês O que me aconteceu Então, gente Resumindo Não cabe o sapato O que que nós vamos O que que eu vou fazer Porque, ó Só cabe rasteirinhas Assim, ó Assim cabe rasteirinha E tênis, né? Então vou deixar uns dois tênis também Que eu gosto aqui em cima Que eu uso mais pra academia também Agora eu e o Roberto Ainda vamos sair com o Max também Então tô deixando o tênis pra sair também Então vou deixar uns dois tênis aqui, gente Ai, gente Tô falando demais Não tem solução, né? Vamos lá, né, gente? Vamos continuar Porque se eu ficar falando aqui Aí que não vai ter solução mesmo Aqui a minha bolsa piorou, ó Essa daqui eu não quero tirar do Do saquinho Essa daqui também, ó Que eu uso mais no meu dia a dia mesmo Essa bolsinha aqui da Make B, gente Eu amo ela também Então isso aqui eu uso Pra ir no dia a dia, né, gente? Isso aqui eu não usei ainda Nem sei se vou usar, né? Porque Então, gente O sapato que eu mais uso tá aqui Eu vou ter que mandar de volta Lá pra cima E ainda tem esse aqui também, ó Que eu adoro ele também Esse saltinho aqui, ó Ele é assim, ó Bem gostosinho também Não cabe, não vai caber Então Simbora, né, gente? Não cabe, não vai caber 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 Então, pessoal, terminei por aqui, né? Terminei entre aspas, né? Então, aqui, ó, já tem uma cama forrada, só que eu não coloquei travesseiro, não fiz cama, não fiz nada. Só mesmo o lençolzinho de baixo e de cima. E aqui ficou assim, ó. Esse guarda-roupa é assim, tanto faz você colocar o espelho aqui no meio, como essa porta pra cá. Então, aqui, ó, ficou a minha penteadeira. Aqui na porta, ó, tem espaço pra porta abrir. Então, gente, ficou assim, ó. Vendo? Né? E aqui a cama. O chão também não coloquei nem um tapetinho, nem nada, mas vou colocar também. Então, gente, vindo aqui, ó. Aqui não tem nada nas gavetas. Ah, tem uma coisinha aqui na minha câmera. Ah, mas tá todas vazias. Aí, aqui, ó, eu deixei as mantinhas, né? Só deixei pra fora mesmo a minha do Roberto. Coloquei minhas almofadas aqui, que eu ainda não vou decorar e nem arrumar nada. Lá em cima, eu coloquei urso. Coloquei urso, coloquei aqui, dali, é um colchão inflável. E desse lado tá assim, gente. Só que isso é tudo provisório, tá? Isso é só pra que eu desocupe as coisas, né? Aqui, olha, tem aqui umas besteiras da Luana. São umas fotos que eu acabei de arrancar da caixinha lá de festa que ela ganhou. Aqui, ó, gente, eu deixei minhas blusinhas aqui, mas eu vou tirar. Eu não sei, talvez eu pendure de novo. Aqui ficou casaquinhos, ó. Esse estilo assim de casaquinhos, né? Assim, ó. Ali em cima, deixei duas caixas. Uma é o tônei da impressora. Aqui embaixo, nisso aqui, eu coloquei o meu peledo, né, gente? Que eu ainda vou decorar ainda a minha penteadeira aqui. Aqui, ó, deixei um tapete, que eu não vou usar agora. Aqui o tapete também. E aqui, ó, tapetes também, que eu não vou usar agora. Então, eu só tô colocando um pouco as coisas em ordem. Pra tentar organizar, né, gente? Então, aqui, não tem jeito. Então, aqui ficou assim, ó. Aqui eu deixei esses sapatinhos que eu uso, né? Que são molecas, né, fechadas, sapatinhos fechados. Aqui, não tem nada. Não sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer organizadores. Pra colocar brusinha, roupas pequenas, sabe? Eu vou usar tudo isso aqui, ó. Essas coisinhas aqui, eu vou usar. Agora, como eu não sei. Aqui, só deixei essas coisas aqui. Aqui, ó, coloquei aqui pra baixo as bolsas que eu mais uso. Deixa eu ligar o freste, gente. Tá terrível essa iluminação. Então, aqui, ó, ficou assim. Esse aqui também vai sair daqui, que não era aqui. Aqui, minhas bolsas, eu não sei o que eu vou fazer. Tá assim. Ali eu coloquei a minha caixa organizadora cheia de bagunça. Ali em cima, eu coloquei os sapatos, que não uso, né, por enquanto. E também que não cabe aqui embaixo, né, gente? Então, vai ficar assim. Lá em cima, aquela caixa ali, essa daqui, tá vazia. Porque eu tirei, né? Vou colocar aqui. Aqui ficou a minha caixa de biquíni, mas eu vou tirar também. Aqui, ó. Só se deixar assim, né, gente? Pra decorar assim, ó. Ainda vai, né? Mas eu não sei. Eu não tô gostando muito disso, não. Sabe por que eu deixei aqui? Porque do outro lado tem caixa vazia, que eu tirei esse sapato. Aí, pra não subir de novo na escada, eu deixei aqui. Mas não sei se vai ficar assim. Então, esse lado ficou assim, né? Não sei se vai ficar assim, não, gente. Não vai ficar assim. Não adianta, porque... Eu sei que não vai ficar. Então, aqui, gente, ó. Aqui tem alguma bagunça, coisa ainda na minha máquina. Aqui nessa gaveta, três vestidos. Que eu também vou tirar, não sei. Aqui tudo vazio, essa gaveta aqui de baixo, né? Aqui ficou, então, meus tapetes. Aqui ficou os vestidos longos. E aqui desse lado, casaco, essas coisas de frio. E lá em cima, ó. O resto das caixas tudinho. Só que tem umas... As caixas do meu sapato que tá aqui. Que tá lá em cima também, que tá vazia, né, gente? Então, aqui ficou assim, gente. Penteadeira solitária ali, coitada. Chegou minha cadeira rosa. E eu vou montar junto com vocês. Depois vou decorar aqui, né? Então, o quarto ficou assim, ó. Nada na parede. Só a cama mesmo. Posta, colchão no lugar. E o guarda-roupa ficou assim, né? Então, tem bastante espaço. Só organizar com cuidado, né, gente? Mas eu não tenho definição. Esse tapete aqui eu vou usar tudinho. Então, vai sair tudo daqui, né? Que eu vou usar porque eu tô enfiando aí pra poder liberar espaço, né, gente? E é isso, gente. Então, gente. Como já tá noite por aqui, né, gente? Ai, tô hiper cansada. Que nem eu falei pra vocês. Dividi um pouquinho aqui da organização, né? Porque não vai ficar nada assim, né? Mas é isso, gente. Que eu tenho pra compartilhar com vocês hoje. Amanhã eu vou pro outro guarda-roupa, né? O nosso quarto, o meu do Roberto. Aqui vai ficar mais essas coisas mesmo. E é isso, gente. Gente, deixa uma dica pra mim se vocês sabem. Se vocês têm esse tipo de guarda-roupa, de sapateira. Deixem dicas pra mim, tá bom? Se eu consigo guardar os meus sapatos. Porque tá difícil, tá bom? E foi isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Vou começar a compartilhar agora a organização dos outros cômodos, né? Porque é um de cada vez, né, gente? E é isso, gente. Beijo e espero que vocês tenham gostado muito. Fiquem todos com Deus. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.